Sou Tua noiva Amada e desejada Espero ansiosamente Por Tua chegada Por Ti Espero por Ti Anseio por Ti Jesus Por Ti Espero por Ti Anseio por Ti Jesus Até que Ele venha Exaltarei e adorarei O Teu nome Cantando o Santo Digno é o Senhor Poderoso Digno é o Amo 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 Sou tua noiva Amada e desejada Espero ansiosamente Por tua chegada Por ti Espero por ti Anseio por ti Jesus Por ti Espero por ti Anseio por ti Jesus Até que ele venha Exaltarei Adorarei O teu nome Cantando o santo Dilo É o Senhor Poderoso Oh 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 Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir Maranata, Maranata, ora vem Maranata, Maranata, ora vem Até que ele venha, exaltarei e adorarei o teu nome Cantando o santo, digno é o Senhor, poderoso Até que ele venha, exaltarei e adorarei o teu nome Cantando o santo, digno é o Senhor, poderoso Amor Amor